O poder de Deus Confiai sempre no Senhor Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna Deus é a nossa rocha Um fundamento firme para a sua vida Ele não se abala Nem pode ser destruído Todas as coisas foram criadas por Deus Ele tem poder sobre toda a criação Ninguém consegue impedir os planos de Deus Na nossa vida E se Deus tem todo esse poder Ele também tem poder para te ajudar Deus é o nosso refúgio Torre forte é o nome do Senhor O Senhor é bom Uma fortaleza no dia da angústia Conhece e ajude os que confiam nele Confie e espere paciente no Senhor Ele é bom a todo tempo Ele vai te abençoar 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 Obrigado.